Música São 10 horas e 2 minutos, você que está do outro lado participa do programa da comunidade, liga pra gente, que está aqui esperando Festa, a júri popular, é pra botar numa vinheta? Põe a vinheta! Não pode? Não pode começar com a vinheta? Paulo já está entre nós, Paulo é um prazer receber você, Paulo, Paulo está entre nós, Paulo Marinho, que foi quem sonorizou o poema que foi composto pelo nosso querido Celdo e Márcia Siqueira cantou a nossa música de fim de ano, Paulo está aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com o Paulo E você que está do outro lado, participa do nosso programa, põe rapidinho, põe rapidinho, gente, olha isso, gente, que rebeldia, situação está muito rebelde hoje, gente, põe a vinheta no ar, vai lá Oi! Temos sonhos conduzido por pessoas, com a missão especial de humanizar É tempo do abraço verdadeiro, do abraço verdadeiro, palavra amiga, expressão de paz e amor, de paz e amor Vamos em frente com a garra e a certeza, que esperança em nosso porto já chegou Paulo, seja bem-vindo, Paulo, que já me corrigiu, ontem falei errado a entrevista de Celdo toda, eu falando, sonorizou, sonorizou e ele diz aqui, não é sonorizou, é musicou, eu musiquei, eu musiquei o poema, a poesia do Celdo Obrigada, viu, Paulo, por ter me corrigido e obrigada por estar aqui Eu que agradeço a oportunidade, viu, bom dia a todo mundo Para mim é um grande prazer, né, o Celdo é um poeta, um dos maiores poetas da nossa região Ele é E fora isso, ele é uma pessoa excepcional, um amigo pessoal, quem conhece o Celdo sabe do que eu estou falando, ele convida a gente para fazer jantares na casa dele Nunca me convidou Cara, vou te falar Porque eu não sou amiga dele, né Cara, é muito bom Cara, ele me corrigiu ontem, aí o Paulo, eu digo assim, Paulo, pelo amor de Deus, entrevistei o Celdo falando errado e o Celdo não me corrigiu, aí ele disse, porque o Celdo é muito gentil, o Celdo é um carvalheiro É verdade, então assim, é um prazer, você ver a poesia dele, faz toda a diferença, né, a gente que tenta escrever, a gente que somos meros mortais, quando a gente tenta fazer letras assim, não sai nada que preste, né Aí tem que ser um cara especialista para poder fazer a coisa ficar bonita, assim É, ele é show, o Celdo é show Obrigada por ter feito uma musicalidade, acho que assim, eu tenho musicado esse poema que ficou tão lindo, a gente adorou, a gente cantou, tem realmente assim um ritmo muito, muito contagiante E a gente quer agradecer, devia ter vindo ontem, viu, não conseguiu vir, né É, ontem não deu porque eu faço cross nesse horário, cá de saúde, pressão alta, eu faço crossfit nesse horário, hoje eu abri mão do crossfit para estar aqui com vocês Não, mas olha, o que o Paulo faz aqui é certo, viu, prioridade é a vida da gente, prioridade é a saúde, a gente só vai sentir realmente o que é uma vida com qualidade quando a gente prioriza a atividade física e prioriza a saúde Obrigada por ter aberto mão hoje, mas hoje você está aqui com a gente Obrigado, viu, tudo de bom Vamos ver mais uma vez? Agora eu quero ver contigo aqui, vai Põe no ar para mim de novo Chegou a hora da grande festa Do grande ajúri popular É tempo de cantar com alegria Um novo ano pra vida renovar Tevei em tempo É expressão da identidade É o espelho Onde eu posso me enxergar Tevei em tempo Canal de sonhos conduzido por pessoas Com a missão especial de humanizar É tempo do abraço verdadeiro Do abraço verdadeiro Palavra amiga Expressão de paz e amor De paz e amor Vamos em frente com a garra e a certeza Que esperança em nosso ponto Já chegou Show, obrigada Paulinho, obrigada por ter vindo aqui, viu Da próxima vez, volte sempre Da próxima vez a gente chama junto Mas a gente deve usar isso aí pro resto da vida Essa música, obrigada Vamos chamar o Emerson Vamos chamar o Emerson Emerson com o Minuto Oferta Vai lá, Emerson Segura o Sorriso Segura o Sorriso Já comigo, Márcia Eu estou diretamente aqui do centro de Manaus Sabe onde? Tropical Multiloja Loja completa Onde você vai encontrar tudo o que você precisa Pra deixar sua mesa de Natal muito mais bonita Temos taças Emerson Claro, vem comigo Que nós temos também Além das taças, nós temos suqueiras Olha esse lindo modelo de suqueira em vidro Pra você ter na sua mesa O balde de gelo, senhoras e senhores Nós temos aqui também Mais pote de vidro que você vai encontrar Olha essa linda jarra de vidro Que você vai encontrar aqui nessa loja completa Onde você vai encontrar tudo o que você precisa Em um só lugar Tem mais jarras? Temos Agora nós temos essas jarras As suqueiras também que você vai encontrar Olha o colorido dessas suqueiras Pra você ter aí na sua mesa do Natal Mesa do Ano Novo Tem a vermelha, rosa, azul, dourada Lindos modelos Sabe quanto? 59,90 Isso mesmo Tira print aí, ó 59,90 E corre pra cá na Saldanha Maril E também no Via Norte Tropical Multiloja E taças Tem taças, Emerson Senhoras e senhores Nós temos aqui os mais Os modelos mais lindos Pra você ter na sua mesa O azul Tem aí o transparente Olha esse branco transparente aqui E também o vermelho Esse vermelho lindo Pra você colocar aí na sua mesa do Natal Só 7,90 Aí também temos esse outro modelo Tem o rosa, tem o azul, tem o vermelho também Pra você ter também 7,90 Esse modelo Olha que lindo modelo Pra você ter aí na sua mesa A gente dá uma passadinha aqui Eu tenho certeza absoluta Que você vai encontrar esses modelos Agora tem mais Corre aqui comigo Que tem mais Tem os conjuntos Os jogos de taça também Seis peças Sabe quanto? 27,90 Pra você, é claro, aproveitar E os copos de shopping Também você vai encontrar Que sabe de quanto? 8,90 Agora tem a última oferta pra você Vem comigo, vem comigo Olha só essas taças É que tá na super oferta Em promoção 74,90 Tá barato demais Então corre pra cá Nada de canto de sereia O melhor lugar onde você vai encontrar Facilidade Tem a parcela também Que cabe no seu bolso Só aqui na Tropical Multiloja Eu te espero aqui, viu? Daqui a pouco temos mais pra você Volto contigo, Márcia Obrigada, Emerson Obrigada Olha, o pessoal que tá em casa Perguntando Mas Márcia Cadê os vídeos Denúncia de hoje? Cadê o pessoal que mandou denúncia? Cadê meu vídeo? Calma Tem vídeo denúncia hoje, sim Obrigada o pessoal que fica sempre aqui Mantendo contato com a gente Pelo nosso WhatsApp Que tá ligado com o programa da comunidade Fazendo a sua denúncia E principalmente participando e fazendo o programa junto comigo Junto com a gente Com a equipe toda Que põe o Agora no ar A denúncia de hoje vem lá do Antônio Aleixo Lá na colônia Antônio Aleixo Na rua Professor Azevedo É bueiro a céu aberto De cima a baixo Asfalto precário Quebrado Inconsistente A rua toda assim Na terra de chão batido E quando molha Fica aquele barro espalhado por todo lugar A gente acompanha aí a denúncia da comunidade Acompanha a comunidade Reclamando lá da colônia Antônio Aleixo A colônia Antônio Aleixo Inclusive a gente vê lixo ali jogado também Viu? Mato alto Né? A gente vê que não tem limpeza há muito tempo Há muito tempo que não tem a limpeza da rua Ali é um bueiro escondido no meio do mato Foi isso que eu vi? Foi produção? Foi isso, viu? É um bueiro ali escondido no meio do mato Ou seja Sem infraestrutura Infraestrutura precária A dona Sandra Que mandou pra gente essa denúncia Obrigada dona Sandra Inclusive reclamando de lixo jogado na rua Pois é, né? Quem é que joga o lixo na rua? Né, dona Sandra? Sei que a dona Sandra tá indignada Quem é que joga essa lixa? Quem é que joga esse lixo na rua? Por que que o pessoal não faz aquela lixeirinha na frente da casa? Não joga no saquinho de lixo? E deixa lá pro carro coletor do lixo passar? A gente vê uma precariedade Olha aí É garrafa É plástico É papel Tem tampa de alguma coisa ali Pedaço ali de alguma coisa Tudo isso jogado na rua Enquanto a gente não aprender a ter boa educação A gente não vai ter sequer saúde boa Porque esse lixo todo na rua Traz falta de qualidade de vida A qualidade de vida fica lá embaixo Sem qualidade nenhuma, né? E a gente tá vendo o que é a denúncia da comunidade Lá da colônia Antônio Aleixo Tem denúncia também do Terra Nova? Lá no Terra Nova Colônia Terra Nova Mais especificamente ali na rua Rio Tucumã Acho que é Rio Tucumã Será que é, Flavinha? E Tucumã? Não, acho que é Rio Tucumã, viu? O morador Ricardo Relatou o problema pro programa da comunidade Eles tão reclamando Que a Amazonas Energia Reclamação de concessionária, viu? Há mais de dois anos eles esperam ligação de luz Olha aí, ó Situação do poste ali O poste foi colocado Há mais de dois anos Eles esperam uma ligação de luz da Amazonas Energia Já pediram, já rogaram Já imploraram E ninguém resolve o problema da luz Lá do colônia Terra Nova Aí a comunidade precisa fazer Ligação clandestina Porque eles não podem ficar sem energia elétrica Vão ficar sem energia elétrica? Se a concessionária não tá fazendo atendimento deles Não tá atendendo a contento Tem que instalar o relógio Fazer a contagem E ligar a luz na casa dessas pessoas Então eles tão reclamando de falta de Serviço público da concessionária Amazonas Energia Tá feita a denúncia Obrigada pela participação Que tá denunciando a gente Quem tá denunciando o programa da comunidade Quem tá denunciando no programa da comunidade O 993-27-6649 É o nosso telefone pra contato Fica à vontade Reclama o que você quiser reclamar E manda pra gente Porque a gente intermedia Junto aos serviços públicos, tá? Vídeo denúncia é aqui Agora vou denunciar o Emerson Santos Emerson Santos Emerson Santos Tô de olho em ti Emerson Emerson Santos que amanhã fará aniversário Amanhã é aniversário de Emerson Santos Parabéns efusivos pra você Emerson Santos Provenciar logo uma foto Quando eu voltar dele Já vou dar o parabéns dele aqui Vai Minuta oferta Emerson Santos Esse Marcos é gaiata Tá tirando onda comigo, gente Isso é onda que ele tá tirando comigo Cadê a foto do Emerson? Conseguiu? Puxa aí Daqui a pouco a gente vê O Emerson Santos Que vai trazer mais uma entrada pra gente Lá do Tropical Multilojas Tropical que é uma das minhas lojas preferidas Tudo que você precisa Você encontra Na Tropical Multilojas Eu queria Era um crédito ilimitado Lá na Tropical Multilojas Me dá Dá um crédito ilimitado Tropical Multilojas Agora sim Emerson Ele tá fazendo brincadeira Porque é o aniversário dele Eu tô de olho Emerson Minuto oferta Vai Amanhã sim Tô esperando teu presente E também de todos os telespectadores E da produção também É o seguinte Senhoras e senhores Taça Olha Nós temos taças aqui na Tropical Multilojas A partir de R$ 4,90 Pra você não deixar a oportunidade passar não Por aí Você encontra de 7 De 10 De 15 De 20 Vai comprar caro? Vai? Pois é Já te falei Que o melhor lugar pra você comprar E onde você vai encontrar sim Produto de qualidade Porque tem nome viu Nada de canto de sereia Porque o seu melhor lugar Pra você ficar completa É Tropical Multilojas Dá uma olhadinha nessa mesa Mesa completa Mesa linda Que você pode ter Na sua casa Sim Não custa caro você ter Produto de qualidade E olha Todo pessoal aqui da Tropical Multilojas Tem essa preocupação com você De te oferecer Produto de qualidade E produtos lançamentos Não é nada antigo É Nada antigo não Por aí Eles usam coisas antigas Né Que sobrou do ano passado Aqui não Porque vende tudo Porque é produto de qualidade Sim Aqui na Tropical Multiloja Você sabe muito bem Do que eu estou falando Seu Alain Meu amigo Alain Que é o grande idealizador De tudo isso Da Tropical Multiloja Dato especial Em seu Alain Bem realmente Eu queria desejar Um Feliz Natal Ao cliente Ao nosso cliente Que é a razão Da nossa existência Um Feliz Natal E que o próximo ano Seja excelente Esse ano Esse ano foi um ano Meio duro Mas o próximo Vai ser fantástico Entendeu Então Feliz Natal Seu Alain Foi dizer que o ano Foi meio duro O Taradek travou Foi duro mesmo Foi sofrido Sofrido pra muita gente Vamos ver se a gente Consegue voltar com o Eme Só pro seu Alain Se despedir Seu Alain Que é um dos caras Grandes idealizadores Da Tropical Multilojas É uma das cabeças Também Que cuidam Da Tropical Multilojas Hoje Quem está à frente Lá da Tropical Multilojas É o filho dele O Eric E a gente sabe Que a Tropical Multilojas É uma potência É uma loja Que a gente acha Tudo que a gente tem Tudo que a gente precisa Tudo que a gente quer E é isso que é a Tropical Multilojas Eu adoro a Tropical Multilojas Eu não posso negar isso Tem algumas lojas Que são apaixonantes E tudo que tem na minha casa Eu comprei lá na Tropical Multilojas E a Tropical Multilojas Pra mim é excepcional Tanto na linha doméstica Quanto na linha de decoração Na linha de utilidade de casa Tudo que você precisa De limpeza também Que você encontra lá Rodo Tudo que você precisa Você encontra na Tropical Multilojas Então a Tropical Multilojas Pra mim é excepcional Tá fora da curva Vamos lá Vai Emerson Vamos terminar de ouvir aí O seu Alain Com a mensagem dele De fim de ano Isso mesmo Mensagem do grande Delizador De tudo isso Porque Tropical Multilojas Tem nome e tem o carinho Da população Seu Alain Mais um ano Bem Quero falar e desejar pra vocês Um Feliz Natal E que o próximo ano Seja bem melhor Do que esse ano agora Esse ano que nós estamos passando aí Foi um ano difícil Muito duro Mas que o próximo ano Vai ser melhor E daqui pra frente O país vai melhorar bastante Vai voltar os empregos E é isso que eu quero desejar a vocês Um Feliz Natal Ótimas festas Final de ano E que o próximo ano Venha com muita prosperidade Muito trabalho É isso que a Tropical E nossa equipe Dedeja a vocês A esse cliente tão bom Que realmente é razão Da nossa existência Então Feliz Natal pessoal Feliz Natal também pro senhor Pra toda a sua equipe Pra sua família Nós somos uma família aqui E você faz parte dessa Amém Você há muito tempo nos acompanha E vai se manter por muitos anos aí Opa 2020 juntos Tem bem tempo Com certeza E Tropical Multiloja Grande abraço pro senhor Felicidade Amém Pra todos nós É isso aí Márcia Volto contigo Apaixonado Olha que mesa linda Pra você ter No seu Natal Só encontra aqui Viu Nada de canto de sereia Volto contigo O Emerson é muito inteligente O Emerson merece Um aumento comercial Ele já renovou o contrato Vocês viram né Vocês viram que ele renovou O contrato com a Tropical Multiloja Vocês viram O Emerson merece um aumento Vou logo avisando pra vocês Que tem do outro lado Aproveita e dá Que aproveita que é aniversário dele Vamos lá mandar de assunto Você que tem do outro lado 3307-3950 3307-3951 3307-3952 São os telefones Pra você conversar comigo Liga pra cá Diz como é que vai ser aí o Natal O que você tá preparando Pra semana que vem E pode ligar pra reclamar também Tá E o nosso WhatsApp Continua ligado com você Pra você mandar seu vídeo Denúncia Olha deixa eu dizer pra você Uma coisa que tá aí do outro lado É Um juiz do trabalho Que atua aqui no Amazonas O doutor André Luiz Marques Cunha Júnior Foi confundido Com um juiz federal Que teria expedido Um alvará de soltura de presos Em Mairiporã Lá em São Paulo E que foram flagrados Em uma rinha de cachorros Inclusive tinha um veterinário Amazonês nessa rinha O juiz do trabalho Foi confundido E a gente precisa Sempre tomar cuidado Principalmente quem trabalha Com a mídia Quem trabalha na imprensa A gente tem que ter esse cuidado De não divulgar fotos Que não sejam oficiais Que não sejam fornecidas Pelos órgãos públicos Que tenha autoridade Pra poder divulgar essas fotos E principalmente Tomar cuidados Com os homônimos E foi um caso Como esse Que a gente traz E é óbvio Que a gente não afante Sempre trazer a verdade Sempre trazer O que aconteceu Na realidade Conversou com o juiz Do trabalho confundido E quem fez a entrevista Com ele Foi o Márcio Paz Barreto E a gente vê agora Ontem pela manhã Eu recebi Uma mensagem De colegas Lá do estado da Bahia De onde eu sou natural Informando Que a minha foto Estava sendo divulgada Na rede social Facebook Como sendo Um juiz vagabundo Que apoia Não Juiz que apoia Vagabundo De rinha E no primeiro momento Eu tomei um susto Porque Eu não imaginava Do que se tratava E logo a seguir Fui pesquisar Para ver Do que era E quando observei Entrei na rede social Havia milhares De compartilhamentos Da minha foto Várias montagens De diversos tipos Associando A minha foto A minha imagem A um juiz Que deu uma decisão Lá no estado De São Paulo De um caso Que teve repercussão Nacional Em relação A rinha de cães E as pessoas Insatisfeitas Com a decisão Buscaram A minha foto Buscaram Colocar a foto Do juiz E ao invés De colocar A foto dele Que também Não é Algo Que eu Deva ser Aceitável Colocaram A minha foto E por conta disso A minha imagem Tem circulado No Brasil inteiro Há milhares De compartilhamentos Milhares mesmo Um alcance imenso Em todo o país E isso tem causado Um estrago Assim Não apenas Na minha imagem Mas na minha tranquilidade Na minha Na minha vida Como um todo Na minha família Várias pessoas E a gente tem Exemplos de situações Que já foram narradas Já noticiadas De pessoas que tiveram A sua imagem divulgada E chegaram a ser assassinadas Pela população Por conta disso Eu lembro um caso Em São Paulo De uma senhora Que foi apedrejada Na rua Por ter sido Veiculada a sua imagem Como alguém Que tinha praticado Um estupro Ou coisa do gênero Mas isso é muito perigoso E eu agradeço O espaço Para estar Expondo a minha imagem De maneira correta Como um juiz Do trabalho Que exerce A função Aqui na cidade De Manaus E que está aqui Para servir a população Para fazer o bem Na verdade Apesar de ser difícil O rastreamento A gente não sabe ainda Qual foi a postagem inicial Mas estamos Correndo atrás Os órgãos também De investigação Já foram Notificados E estão apurando As pessoas São responsabilizadas Sim No geral O que a gente quer É que as pessoas Tenham consciência Que não seja necessário Que elas sejam Responsabilizadas Que elas sejam Punidas Por conta Desse tipo De situação Mas que elas Se conscientizem Que as pessoas Têm histórias As pessoas Têm famílias As pessoas Têm reputação E ainda Que pratiquem Algum ato Que as pessoas Não concordem Isso não dá o direito De que a sua imagem Seja simplesmente Disseminada E execrada Porque as pessoas Podem se arrepender As pessoas Podem voltar atrás Tentar uma nova vida E isso se torna Muito mais difícil A partir do momento Dessas atitudes Como essas São tomadas Isso é ruim Para a sociedade A sociedade Deve entender Que as pessoas Ainda que pratiquem Erros Elas têm direito A uma segunda chance Uma coisa Para vocês Que estão aí Do outro lado Eu sou Obviamente Quando trabalho Na defesa de animais Como muitas pessoas Que doam a vida Para isso Mas a gente Não pode aqui Generalizar Pegar uma pessoa Que estudou a vida inteira Fez uma faculdade De cinco anos Fez um exame Da UAB Que é casca grossa Só para esclarecer Essa aqui foi a foto Que foi veiculada Erroneamente Tá Essa foto aqui É a foto Que foi veiculada Colocaram a foto A imagem do juiz Doutor André E fazendo referência A um juiz Lá de São Paulo Lá do interior De São Paulo Que é um juiz Federal Federal do interior De São Paulo E o doutor André Atua aqui no Amazonas Como juiz do trabalho Não tem nada a ver Com liberação De crime Contra os animais De crime de rinha De cachorro Tem nada a ver Quem liberou O homem Que liberou lá Para São Paulo Foi um juiz Se eu não me engano Se eu não me engano Foi um juiz Federal Não sei se foi um juiz Estadual Não me lembro agora Mas eles tem o mesmo nome O mesmo sobrenome E obviamente com um rosto Não é o juiz O juiz Ele cumpre o que está determinado Na lei O juiz tem a função De julgar O juiz tem a função De estabelecer Dosimetria de pena Valor de pena Se a pena custa Se a pena vai para um ano Dois anos Três anos Três anos Quatro anos De acordo com o que Está preconizado Determinado na lei Então o telespectador Do programa da comunidade Ele não vai mais dizer Que o juiz solta O telespectador Do programa da comunidade Não vai dizer Que o juiz É responsável Pela soltura do criminoso Nós estamos falando De poder legislativo Quem faz a lei É o município Vereador No âmbito municipal Deputado estadual No âmbito estadual Deputado federal E senadores No âmbito federal Eles é que Confeccionam as leis E o juiz Só aplica Compre O que está determinado Na lei Então o telespectador Do programa da comunidade Não vai mais confundir Juiz com o legislador Juiz não solta Juiz aplica a lei Vamos lá para a comunidade Nova Israel A gente vai falar com a Elane Castro Que está lá no Nova Israel E traz a denúncia da comunidade Que nós recebemos Pelo nosso WhatsApp Pelo 993276649 Então você que está aí Do outro lado Que mandou sua denúncia Que reclamou Pelo nosso WhatsApp Olha Tem mais de 15 anos Que os moradores do Novo Israel Não recebem Serviço de infraestrutura Elane Castro Você está pronta? Põe Elane para mim no ar Oi Márcia Hoje nós viemos conhecer A realidade Que não é nada fácil Aqui dos moradores Do Novo Israel 1 Na rua Senador Fábio Lucena Olha só A situação dessa rua Já começa Porque a ladeira É quase reta Complicadíssimo Fica pior ainda Porque olha o lodo Que está nessa rua Devido Filma aqui Essa encanação O esgoto Que desce Das casas E aí vem molhando E vem melando Toda a rua E aí já está tudo tomado Pelo lodo Pelo mato Como vocês já viram aí E pelos buracos Para descer E chegar nas outras casas Ali para baixo É super complicado Quem vai me ajudar A descer aqui É o Manuel Que fez a denúncia Para a gente E a gente veio conferir A realidade deles Que não é nada fácil Inclusive Manuel conta aqui Para a gente Antes da gente descer E mostrar a dificuldade Que vocês tem todos os dias Que essa rua É uma rua que inclusive Não está mais aparecendo no mapa Isso Exatamente Na verdade Essa rua É a Senador Fábio Lucena Mais conhecida Como Travessa Paranho Que é o novo endereço E já A gente já está largado aqui Já há quase Mais de 20 anos Pode ver aqui Que na descida Aqui é dificultoso Descer e subir Então A gente A gente Tem essa dificuldade Porque A gente já está largado aqui Pelos órgãos Você disse que essa rua Foi asfaltada em 1900 Em 93 Em 93 Desde daí Não vieram fazer mais nada aqui Fizeram meu fio Até lá no meio Lá Aí depois começou a época De chuva Começou a chover Começou a esburacar Começou a descer ali O barranco ali E Como vocês podem ver A rua é tomada pelo mato Fechou O mato fechou a rua Fechou tudo aí Pode ver Não tem mais asfalto Não tem mais Está quebrando tudo Quebrou todo o asfalto aí Faz um bom tempo Que Que não tem nada aqui Nada, nada, nada Asfalto Eles iam terminar Essa rua aqui Em 93 Aí ficaram de vinho Foi passando ano Foi passando ano Porque eu cheguei aqui De 86 para 87 Então desde daí Olha como é que é A nossa situação aí Essa é a situação Márcia Aqui dos moradores Fica muito complicado Se o cinegrafista conseguir Também descer por aqui Vem aqui Olha o buraco Que está aqui E tudo no barro Não tem condições Teve que construir Realmente essa ponte A gente vê que não teve Saída para os moradores E aí eles trafegam Apenas por essa ponte Ou seja A gente quando olha Para cá Nem imagina Que isso aqui Era uma rua Márcia Infelizmente Essa é a situação A gente pede ao poder público Que dê uma olhadinha Aqui no Novo Israel 1 Na rua Senador Fábio Luceno Eu volto com você no estúdio Obrigada Elane Castro Obrigada Elane Castro Que traz as informações Para a gente Lá do Novo Israel E a gente vai agora Ao vivo com o Márcio Paz Barreto Ele está pronto Márcio? Márcio que traz a denúncia Do bairro Novo Bairro esse Que eu chamei aqui No intervalo do Namira Que eles reclamam De uma ponte que cai E não cai Márcio Paz Barreto Estou aqui para você E pela comunidade Cadê a comunidade Do bairro Novo Que reclama essa ponte Vai Márcio Eu vou até a comunidade Márcio Muito bom dia para você Muito bom dia para os nossos Telespectadores aqui Da TV em Tempo Do programa Agora Na verdade nós estamos Na fronteira entre O bairro Novo E o bairro aqui atrás de mim É o Jorge Teixeira E olha só o flagrante Que a gente está pegando aqui Justamente Em um dos problemas Vividos Pela comunidade Todos os dias A senhora está passando Nessa ponte Uma ponte que está realmente Precária Quase já está Caindo essa ponte E como a gente diz aqui Que a gente sente na pele A dificuldade Dos moradores Deixa eu conversar Com essa senhora aqui Rapidamente Esse aqui é o único acesso Que vocês têm De um bairro para o outro Muitas vezes eu acredito Que tem que ir Numa unidade de saúde Numa escola Isso aqui é todo dia Que vocês têm que passar Todo dia a gente está Vivendo essa dificuldade Aqui dessa ponte As crianças correm risco De cair Os adultos caem Um dia desse cai um moço Levou 20 pontos no braço Atravessando essa ponte Aqui E essa dificuldade É todo dia Todo dia é essa dificuldade Para a gente atravessar Para lá E vir de volta As crianças que vão Para a escola As crianças que vão Para a igreja A gente mesmo que tem Um acesso de um lado Para o outro Todo dia é essa dificuldade Olha Márcia Eu estou aqui do lado Do Jorge Teixeira Aqui na rua Baleia E a gente já começa a ver A falta de infraestrutura A gente vai fazer O que a gente costuma fazer Que é sentir na pele A dificuldade dos moradores Aqui nesse trecho A gente já começa A perceber Que a ponte Começa a balançar Aqui ó Já tem um risco Muito grande de cair Ó, está balançando E os moradores Falaram assim Cuidado Porque quem não conhece Aqui Onde pisa Vai para o Vai para o meio Do Igarapé E aqui eu já fui até Treinado para passar Por aqui Márcia Fui treinado O pessoal da igreja Que fica desse lado Aqui no bairro novo Já disseram para mim Que Já evitaram Já cancelaram Alguns cultos Porque quem vem aqui Do Jorge Teixeira Não pode Principalmente crianças Não pode ter Esse risco De cair no Igarapé Como a senhora falou Muitas pessoas já caíram Crianças já caíram aí E você vê que Quem construiu essa ponte Foram os próprios moradores Não foi o poder público Foi os moradores A gente se reúne Cata essas madeiras Já velha E vai fazendo Só que agora está impossível Porque não tem condições De fazermos mais Porque a estrutura de baixo Está danificada Já caiu um rapaz Que levou 17 pontos No braço dele Foi levado para o Platão E agora a gente Não pode cuidar das crianças São 48 crianças Que a gente tem que cuidar O sábado E não tem condição Dessas crianças passarem Porque o rio enche E se essa ponte desaba No momento E a gente quer pedir Que o nosso prefeito Da nossa cidade Doe pelo menos As madeiras Para a gente fazer Que a gente se une E faz a ponte Porque é um benefício Para a escola É um benefício Para as crianças E também para os moradores Dessa comunidade E para a igreja também Que agora a igreja Está praticamente isolada Porque não tem como passar Os irmãos têm medo E também tem esse problema Aqui no final da rua Que a gente desce Essa água todinha E esse asfalto Ele não chegou Até a beira do Igarapé Então a água Ela volta para lá Em posse E vira lama Olha Márcia O que a gente está mostrando aí São imagens reais Ao vivo Aqui da comunidade Do bairro novo Jorge Teixeira Aqui na rua Baleia E olha só Você está Aqui Nesse trecho aqui Você pode ver Que ela está fazendo Uma curva Porque ela já está tombando Para o lado de lá Márcia Olha só Não tem qualquer segurança Não essa ponte As pessoas que passam aqui Correm risco mesmo De cair Né A sorte é que Alguns estudantes Já estão de férias E não estão passando muito aqui Mas mesmo assim Muitas pessoas Inclusive agora há pouco Eu flagrei um outro rapaz Tendo que vir lá Do Jorge Teixeira Aqui para o bairro novo Para comprar O gás Ele imagina O rapaz Trazendo uma motilha De gás Na mão Em cima Dessa ponte Então é realmente Muito complicado Os moradores Estão pedindo aqui Pelo menos A madeira Que eles mesmos Eles que vão Construir a ponte Vão reconstruir Essa ponte Né E o detalhe É que por exemplo Você está vendo lá Do outro lado As crianças Essas crianças Elas passam por aqui Todos os dias Muito cuidado Aí Marçal Você que está subindo Na ponte Muito cuidado Porque a ponte balança Pode pisar aqui A orientação dos moradores É que a gente tenha cuidado Aqui viu Marcia Muito cuidado E pisa Marçal Aí nessas Nessas toras Nessas ripas Mais grossas Nesse momento Nosso cinegrafista Está se arriscando aqui Marcia Passando pela ponte Também Porque a nossa equipe É assim Nossa equipe Sente na pele A dificuldade Dos moradores De várias comunidades Ele está passando Por um trecho improvisado Ali Muito cuidado Eu sugiro até Que o Marçal Nem volte para esse lado Aqui Que a gente volte Num segundo link Para mostrar um outro Problema aqui Da rua aí Do bairro Bairro Novo Olha só Muita situação aqui Vivida pelos moradores São situações de risco Marcia A gente pede aí Apela Para as nossas autoridades Apela para o distrito De obras Apela para os vereadores Deputados Que possam fazer Essa doação Para os moradores Aqui Dessa área Da cidade Porque É uma situação Realmente Muito delicada De risco Vivida dia a dia Por essas pessoas Olha eu falei Que agora há pouco Que já estava quase Chovendo E a situação Fica mais complicada Ainda quando chove Aqui Na verdade Está chuviscando já Está chuviscando Aqui já Olha só O que a gente flagrou Aqui A altura da água Onde ela chega Aqui na janela Vamos ver se o Marçal Consegue chegar aqui Porque ele está passando Bem devagar Inclusive está balançando Aí né Marçal Está balançando a câmera Não é porque ele Ele está Sem equilíbrio não É porque a ponte Realmente está balançando E a água chega Nessa altura aqui Olha só A água quando chove Alaga Que chega até Essa altura Então a ponte Vai para o fundo A ponte vai para o fundo E aí a população Pede apoio aqui Marçal Se puder vir para cá Marçal Que a gente vai conversar Aqui com esse Está ali o rapaz Que comprou o gás Vem cá Vou mostrar o rapaz Que comprou o gás Que a gente falou Que eu flagrei Ele atravessando a ponte Com a botija de gás Se você tiver tempo Aí Marçal De mostrar Ele vai atravessar de novo Porque ele passou para cá Com a botija vazia E agora vai voltar Com a botija cheia Aqui a gente mostra A realidade Vamos lá Falei que você Estava passando agora Com a botija vazia E você lá do outro lado Já tinha dito para mim Que a qualquer momento Você pode espancar E cair no rio aí Agora com a botija cheia A dificuldade ainda é maior Fica um pouco maior Passar na ponte Qualquer momento A gente pode saber Que pode quebrar Ninguém se sabe Você já caiu alguma vez aqui? Não Nunca Olha só Pode ir lá meu amigo Tenha muito cuidado Por favor Porque a gente está ao vivo aqui No programa agora Marçal Deixa o rapaz desse aí Marçal Porque aí só pode ir De um por uma Porque não tem condição Aí ó Já está recebendo ajuda aqui De um outro morador Mas muitas vezes Ele vai sozinho Aí carregando a botija cheia Aí o outro Já não quer mais se arriscar não Já vi que você não quer Se arriscar também não né Irmão Porque está complicado Essa ponte Você vê olha como é que está A estrutura dela toda solta Não tem condições mano Passa uma criança aí O cidadão caiu Onde está aquela placa verde ali Aquela porta de janela Aquilo ali já foi Eu que já coloquei aquilo ali O rapaz pegou os pontos aqui Que fez um ver no braço dele O rapaz que se acidentou aí O rapaz daqui da casa aqui Que socorreu ele Que levou ele para o hospital Olha aí São relatos Dos moradores aqui É a base Eu estou vendo aqui Que a base realmente já foi Já foi embora Não tem segurança nenhuma Essa ponte Márcia Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Outro problema Vou pedir para que a senhora Venha aqui comigo Para falar desse outro problema aqui Também vivido pelos moradores Isso aqui é bem próximo da ponte Márcia pode vir para cá Márcia Para mostrar aqui Olha só Isso aqui é falta de drenagem A gente percebe que não tem Nenhuma Uma forma de escoar A água da chuva Tem muitos câmeros aqui expostos E a situação dessas pessoas aqui Fica realmente muito complicada É uma situação de insalubridade aqui Porque isso aqui Causa muita doença aqui para vocês Eu imagino Estou vendo que tem muito mosquito aqui Isso aqui Uma doença É muito comum para vocês aqui É verdade Aqui aparece É rato É largata É bicho Todo tipo de bicho aqui E quando isso aqui está largado A gente não consegue nem passar Até os carros ficam largados Tem preciso Os donos levam lá para cima Para poder salvar os carros dele Que não tem condições De a gente passar aqui Quando está largado E essa lama fica aí Empossada aí Olha E a gente está A gente está num período Que não está chovendo Márcia aqui Quando chove aqui Como é que fica a situação Ah fica terrível Precário para a gente passar E fica empossado aí Eu quero que o prefeito Venha aqui Olha por nós aqui Que a gente Estamos abandonados aqui No bairro novo No Jorge Teixeira aqui Nós precisamos Que ele venha aqui Arrumar a rua Aqui para a gente Que a laga Isso aqui A gente não consegue passar As crianças Tudo fica Até nossas casas Quando a laga A gente perdeu já tudo Não tem mais nada Dentro da nossa casa Eu vi que a água Realmente chega A um nível muito alto Inclusive Inclusive Olha Essa casa foi construída Já numa altura Aqui Essa casa já foi construída Numa altura Porque a água Chega até aqui Olha só Aí o morador Construiu essa casa Nessa altura Porque a água Já chega aqui Então É muito complicada Realmente Então a gente Deixa o espaço Do programa Agora aberto Um programa Que está sempre Junto às comunidades Sentindo na pele Faça um desafio Aos vereadores Aos deputados Ao chefe do distrito De obras Para vir aqui E passar nessa ponte Como a gente fez Com toda dificuldade Que os moradores têm Que esses políticos Possam vir aqui E sentir na pele Que essas pessoas Sentem todos os dias Para se sensibilizar E vir aqui ajudar Numa doação de madeira Num trabalho De uma ponte De concreto Sei lá E uma pavimentação Aqui Uma reestruturação Desse resto da rua Aí É um trecho De 50 metros Márcia 50 metros Para fazer O restante da rua Aqui Então A gente apela Para as autoridades Para os órgãos responsáveis Para que eles possam vir aqui No bairro novo Na rua I Para resolver Definitivamente Esse problema Que a comunidade Vive dia a dia Eu volto com você Márcio Paz Barreto Muito obrigada Pela participação Hoje Trazendo a denúncia Da comunidade Denúncia esta Que recebemos Pelo nosso WhatsApp 993276649 Lembrando que você pode Mandar mensagem O tempo todo A hora que você quiser Inclusive ligar para cá também Nós mantivemos contato Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura E a Semif disse Que vai colocar No cronograma De obras Para tentar atender O mais rápido possível Os moradores Lá do bairro novo Olha só gente São 11 horas e 41 minutos Ontem Nós acompanhamos Nós veiculamos Mostrando para você No jornal em tempo Às 11h15 Que municípios do Amazonas Vão receber recursos Para obras de pavimentação urbana E a gente vai acompanhar Os detalhes Porque a gente está recebendo Hoje aqui nos nossos estúdios O senador Eduardo Braga Que veio falar sobre isso Vai falar também Sobre a mensagem de Natal Porque é comum A gente sempre recebe O senhor aqui Todos os anos Para falarmos sobre isso E a gente vai acompanhar A reportagem agora Põe no ar para mim Os municípios de Parintins Careiro Castanho Itacoatiara E Manacapuru Foram beneficiados Com recursos Que juntos Somam 10 milhões de reais Para a instalação De estações de água potável E tratamento de esgoto Mais de 14 milhões Foram para atender Os municípios de Itapauá Itapiranga E Boca do Acre O investimento Será de 24 milhões Os recursos foram Estão viabilizados Por emendas Do senador Eduardo Braga Ao orçamento Da União Deste ano Além de convênios Firmados com a FUNASA A gente formou Essa parceria Através do senador Eduardo Braga Siama Que acompanha E FUNASA E a gente conseguiu Avançar muito Esse projeto É um sonho do município Que com certeza Vai mudar A situação local A situação de saúde pública E é uma parte Não é o todo Da obra Na verdade É um município De mais de 35 mil habitantes Mas com certeza Vai dar uma qualidade de vida Muito melhor Depois da implantação Desse projeto De 7 milhões Nós vamos atender Mais de 20 comunidades rurais Em diversos municípios Com melhorias sanitárias É um recurso importante Numa área Que o interior do Amazonas É muito carente Então Agora que chegamos Na época natalina A gente espera Que isso represente Não só Um feliz natal Um próspero ano novo Mas também Um ano de 2020 Muito abençoado Para o interior Do estado do Amazonas O senador também participou De uma reunião Junto ao representante Da Caixa Econômica Do Amazonas Para a assinatura Dos contratos No valor De 65 milhões De reais Para obras De pavimentação Urbano De 13 municípios Do estado Entre eles Nova Olinda Borba Parintins Carauari No mesmo evento As prefeituras De Silves Itacoatiara E Tapiranga Também assinaram Os contratos Com a Caixa Econômica Para as obras De pavimentação Urbana O recurso Destinado A esses 3 municípios Somam mais de 14 milhões De reais São 75 milhões Assinados hoje De várias verbas Para todos os municípios Totalizando Com as assinaturas De semana passada 132 milhões Para melhorar O desenvolvimento Socio-econômico Da região E melhorar O atendimento A toda a população Do estado de Amazonas São mais de 17 municípios Beneficiados Todas essas obras Devem ser licitadas E iniciadas No exercício De 2020 Conforme previsão Dos contratos Pois é E aí a gente vai conversar Sobre esse assunto Foi uma semana Que a gente recebeu Esse início de dezembro Foi um início de dezembro Bem complicado Para todo mundo Porque a gente recebeu Muitas denúncias Com relação a asfaltamento Com relação a Ramais Mas antes da gente Entrar nesse assunto Eu preciso fazer uma pergunta Muito importante Sem a qual eu não Dou prosseguimento A essa entrevista Quantos quilos O senhor perdeu? Senão não sou eu Fazendo essa entrevista Primeiro Cumprimentar a todos E cumprimentar você Márcia Que é minha amiga De muitos anos A gente estava fazendo As contas aqui De quantos anos? Há muitos anos A gente não fala mais isso Porque a contabilidade Ah segredo Bem baixo Desde 98 É Desde 98 Que a gente tem Uma relação profissional E de amizade E eu sou um admirador Do seu trabalho Eu Por uma razão De saúde Eu perdi 21 quilos Espero não achá-los Novamente O Ivan está lá dentro Gritando aqui no meu ouvido Que o senhor deixou Um pedaço seu Em algum lugar É Eu perdi 21 quilos Que foram acumulados Nos últimos anos Por uma série de razões Mas graças a Deus A gente conseguiu Isso não é uma coisa Muito fácil Mas a gente conseguiu E estamos trabalhando muito Acho que essas assinaturas Que na realidade É preciso deixar claro A quem nos assiste São recursos Na área de água De melhorias sanitárias Portanto foram 24 milhões Nessa área E na área de pavimentação Num total de 17 municípios Foram mais 132 milhões Portanto foram 156 milhões De reais Assinados ontem Com a Caixa Econômica Federal Portanto são contratos já Com vários municípios Parintins Itacoatiara Manacapuru Tapauá Boca do Acre Silves Itapiranga Santo Antônio do Içá Enfim Nova Olinda Lábrea Carauari Muitos municípios Foram atendidos Outros já estão Em procedimento Já estão em obras Inclusive Como Benjamin Constant Tabatinga Já estão em obras Na realidade Nós estamos Atuando Com recursos Do governo federal Em praticamente Todos os municípios Do interior do Amazonas E eu quero dizer Que é a forma Que nós temos De dizer Muito obrigado Ao povo do Amazonas Pelo carinho Pelo respeito E pelas votações E as eleições Que nós tivemos Aqui mesmo em Manaus A obra do distrito industrial Que a prefeitura de Manaus Está executando Eu tive a alegria De poder Quando o relator geral Do orçamento Ter conseguido esse recurso Que era um problema Que vinha se arrastando Se arrastando Se arrastando Há anos Foram 150 milhões de reais Que nós conseguimos alocar Para o município de Manaus Para fazermos A infraestrutura Refazermos a infraestrutura Do distrito industrial A bola da suframa Toda concretada São obras definitivas É um valor expressivo São 150 milhões de reais Aqui na capital Só no distrito industrial E na infraestrutura Do distrito industrial Fora daqueles recursos Que conseguimos Via governo do estado No mandato anterior Que eu era senador Eu fui reeleito Graças à vontade De Deus e do povo Nós colocamos recursos Aqui para a conclusão Da avenida das torres Colocamos recursos Para o anel viário Que ainda está Em obras Para a M070 Manaus Manacapuru Que ainda está Em obras Esses recursos Estão todos aí À disposição Do governo do estado E no interior Além dessas obras Aqui Tem uma outra obra Que a gente tem Tido muito carinho É a questão Das UBSs fluviais Foram mais de 35 UBSs fluviais Que nós conseguimos Para o interior Das quais estão faltando Entregar apenas Algo como 10 UBSs Para que a gente tenha A cobertura E neste ano Também já conseguimos E os recursos Estão sendo empenhados Proximamente Agora nesse finalzinho De ano Mais 3 UBSs Ou seja Faltam 4 ou 5 UBSs Para que todo O interior do Amazonas Esteja atendido Com UBSs fluviais São esforços Que a gente tem feito E a BR-319 É outra Outra obra Que a gente tem Estado muito atento E muito presente Não só eu Mas a bancada Mas antes de entrar Na BR-319 Eu quero destacar Aqui a importância Do convênio Firmado entre As prefeituras Com a FUNASA Por causa de todos Aqueles pontos Que o senhor Mencionou agora Há pouco O Ivan Nascimento Estava dizendo agora Que a gente Bebe água de boca do ar São Gabriel da Cachoeira Foi isso que o Ivan me disse Acho que foi São Gabriel da Cachoeira Não sei se foi boca do ar E o PH é diferente Quer dizer É uma questão De saúde pública É política pública De saúde Água potável Saneamento básico Na prática A importância disso Até para o índice De desenvolvimento humano Para falar Das pessoas que estão lá Para que as pessoas Tenham saúde Tenham qualidade De vida E que possam Se desenvolver Com mais qualidade Márcio O que você está falando É muito importante Vamos falar um pouquinho De Itapauá E depois de boca do Acre Em Itapauá Itapauá fez agora Cento e poucos anos E é um município antigo Portanto E a água de Itapauá É toda contaminada É uma água Portanto Que não é própria Para o consumo humano Itapauá Mais de 6 milhões A casa das pessoas E é uma água barrenta Está certo Sai escura É aquela água amarela Você abre Ela vem amarela Está certo É barro puro Pois bem Com esses 7 milhões Vai ser perfurado Vários poços Artesianos Haverá uma nova reservação Novos reservatórios De água E uma nova redistribuição E nós já colocamos Recursos Para os próximos anos Afim de que nós Possamos concluir E não estamos fazendo Só nesses municípios Nós estamos fazendo Em Manacapuru Em Itacoatiara Em Parintins Em Itapiranga Em outros municípios Investimentos também Em água E em melhoria sanitária Para muitos que vivem Na cidade de Manaus Não tem ideia Do que é Não ter um banheiro Dentro de casa O banheiro ainda é Na casinha Lá fora Você tem que sair Ou usa penico em casa Eu estou falando Português Claro A gente precisa ser claro aqui Porque ninguém imagina Que em pleno século XXI Nós ainda tem A gente ainda tem Municípios do nosso interior Que vivem Sem um banheiro Dentro de casa E ainda tem Comunidades do interior Comunidades do interior Do interior Que tem banheiro Que é um buraco no chão Vai lá naquela casinha De madeira E faz a necessidade De um buraco no chão Muitas vezes A 20, 30 metros Da própria casa Então Num estado Que chove Tem lama Tem isso Tem aquilo É uma coisa complicada Até para a saúde pública Porque depois Contamina o solo Contamina os nossos As crianças Ficam brincando Em torno daquilo E etc Então Nós vamos fazer Melhorias sanitárias Em várias comunidades No Tuiué Por exemplo Nós não estamos falando De regiões Absolutamente isoladas Nós estamos falando De Manacapuru Que é aqui na região Metropolitana Nós estamos falando De Itacoatiara Que é aqui na região Metropolitana Nós estamos falando De Parintins Uma das cidades Mais desenvolvidas Do interior do estado Onde milhares De pessoas Vão a Parintins Para ver o boi Bumbá O caprichoso E o garantido Mas ali ainda Há muito Que ser feito Na área de saneamento Portanto Nós estamos Efetivamente Nos dedicando Para que a gente Possa levar recursos E isso gera emprego Renda Melhoria da qualidade De vida Melhoria da saúde pública No interior do Amazonas Mas como eu disse Nós não deixamos De colocar recursos Na cidade de Manaus Aí está O distrito industrial Sendo absolutamente Reconstruído Com recursos Do governo federal Que nós alocamos Via SUFRAMA A época Rebeca era Superintendente Da SUFRAMA Eu fui relator geral Do orçamento Colocamos o recurso Foram feitos Os convênios E agora Finalmente A obra está acontecendo E obras como A Vinha das Torres A Anel Viare Duplicação da M070 E etc São obras Que nós alocamos Recursos Ao longo Dos nossos mandatos Eu estou no nono ano No Senado E a cada ano Nós estamos Construindo E colocando recursos Tanto na capital Quanto no interior Do Amazonas Passamos um ano Bem complicado 2019 Por causa de alguns Comentários Do ministro Paulo Guedes Por causa da Zona Franca Falando que a Zona Franca Que não podia deixar De organizar as finanças Do Brasil Porque a Zona Franca Era um estado Que não se podia mexer Que tinha que organizar E a gente passou E a gente passou Por um aperreio Foi um ano Com alíquotas Que foram mencionadas Foram discutidas Foram ameaçadas Como é que está O trabalho da Zona Franca E a firmeza Da Zona Franca Para que a gente Continue sendo visto Lá fora Como um estado Com potencialidade De investimento Bem Primeiro é preciso Que a gente tenha Consciência De que Esse perrengue E essa luta É permanente A Zona Franca Vai completar 53 anos E nos próximos 50 anos Que nós ainda Teremos de Zona Franca Pela Constituição Brasileira Nós vamos enfrentar Permanentemente Disputas E vamos ter que Enfrentar Posicionamentos Daqueles que são Contra a Zona Franca De Manaus Mas nós temos vencido E no ano de 19 Nós tivemos Duas grandes vitórias Primeiro porque A Zona Franca Acabou não sendo Incluída Na PEC Que o governo federal Encaminhou para o Senado E que revê Benefícios fiscais Que não são Da Zona Franca Benefícios fiscais De outros estados Foram revistos Vão ter que sofrer Uma correção A partir da aprovação Dessa PEC Mas a Zona Franca Ficou de fora Ou seja A Zona Franca Está rigorosamente Mantida Mas os desafios Continuam Nós conseguimos Aprovar E aí um esforço De toda a bancada Tanto dos deputados Federais Quanto dos senadores Houve uma participação Houve uma participação Intensa Do deputado Marcelo Ramos De outros deputados Federais Houve uma participação Intensa Do senador Omar Do senador Plínio Com a minha contribuição Nós conseguimos Aprovar a nova lei De informática No Brasil Que mantém A nossa competitividade Que mantém As vantagens comparativas Do polo industrial E que tranquiliza O investidor Que está fora Do Brasil Em olhar para o modelo Zona Franca E dizer Não Nós podemos investir Porque é seguro A segurança jurídica É fundamental Eu acho que o importante Foi que Diante De tantas reformas Que o Brasil Vem precisando Necessitando E muitas delas O próprio governo Colocando A Zona Franca Tem sido preservada E há segurança jurídica Para os investimentos Na Zona Franca Agora vamos falar Da BR319 Vamos Como é que está A situação da BR319 Foi muito falada Nas campanhas Ela é muito mencionada Vai trabalhar Vai conseguir Vai sair Vai asfaltar Aquele trecho De 400 quilômetros Que está ali Naquele impasse Como é que está Márcia Primeiro é preciso dizer Que esse tem sido Talvez o nosso maior desafio E eu digo sempre Ao ministro Tassiso E ao governo federal Que não são 20 dias Nem 20 semanas Nem 20 meses São 20 anos Que nós estamos À espera Da reconstrução Da BR319 Nesse exato momento Que nós estamos Falando aqui Existem Atoleiros Que estão Impedindo a passagem De dezenas De caminhoneiros E de caminhões Que estão Tendo que dormir Acampados Ainda ontem Eu falei com o ministro Tassiso Depois de ter uma conversa Com o André Marcílio Que é Um dos presidentes De uma das associações Que luta Pela BR319 Em função Desses desafios Permanentes Mas fato É que nós conseguimos Avançar em 2019 Muitos trechos Que estavam Sob risco Inclusive De erosão Já estão Com as suas galerias E com as suas obras Recuperadas No trecho Da Vila do Zero Aqui na travessia Da Balsa Até a região Do Tupana Assim como nós Melhoramos Muitas das questões Seja da recuperação Da área Não pavimentada Seja na recuperação Da área Pavimentada Agora o que tem De novo Neste momento Está havendo Uma licitação De mais 54 km De asfalto novo A partir do Rio Tupana Acima do município Do Careiro do Castanho Em direção Ao Rio Igapóçu São mais 54 km De asfalto Que nós esperamos Começar No verão Do próximo ano Assim como Já aprovamos Recursos No orçamento De 2020 Isso é uma Primeira informação Primeira mão Primeira mão Porque o orçamento Foi aprovado Nesta semana Na última terça-feira Então Nós aprovamos Três tipos De recursos Um Uma emenda Impositiva De bancada Que todos Os senadores E deputados Federais Contribuíram No valor De 10 milhões De reais Para a BR-319 Conseguimos Aprovar Uma emenda De nossa autoria Na comissão De infraestrutura Do senado Que foi Ratificada Pelo Pelo relator Que nós esperamos Que nós esperamos Ver a licitação Lançada Com aprovação Da licença ambiental Finalmente No segundo semestre De 2020 Então A nossa expectativa É que Até o final De 2022 Mais tardar 2023 Finalmente 20 anos De luta De espera De sofrimento Acabam E nós Tenhamos Finalmente A BR-319 Asfaltada Não é uma coisa Simples Muita gente Que me ouve Nesse momento E que está Ou indo Para a BR-319 Ou está No trecho Da BR-319 Sabe Que nós Ainda estamos Sofrendo Há ainda Muito sofrimento Para que a gente Possa avançar Mas As ações Estão acontecendo Há uma sensibilidade Do Ministério Da Infraestrutura Há uma mobilização Em torno disso Ainda hoje À tarde Eu estarei Em contato Com o pessoal Do DENIT Aqui No estado Do Amazonas Sobre Estes pontos De atoleiro Que estão Acontecendo Na BR-319 Mas Eu tenho Esperança Tenho otimismo E confiança De que nós Estamos finalmente No caminho certo Para concluir A BR-319 Mais longe Já estivemos Muito mais longe Eu garanto a você Que muito mais longe E por fim Nessa questão De BRs Eu quero falar Mais duas coisinhas Que também É de primeira mão Tenho conversado Muito com o governo Federal E tenho tomado Providências No orçamento Colocamos Recursos Para fazer O estudo De viabilidade Econômica Que é o primeiro passo Para que nós Possamos fazer O asfaltamento No trecho De Humaitá Alabria Na BR-230 São dois trechos Que nós estamos Trabalhando Um É Humaitá Alabria E o outro É Humaitá Apuí E nós esperamos Que nos próximos Quatro A seis anos Nós possamos Ter uma perspectiva De asfaltamento Também Nesta BR Na 230 Na 230 Isto muda De verdade O planejamento Estratégico Do sul do Amazonas Isso é Oferta de emprego Renda Infraestrutura Logística É mudar A perspectiva De emprego Renda E modelo Desenvolvimento É sempre Importante Necessário Dizer Que tudo Isso Só será Possível Com responsabilidade Ambiental Porque se nós Não tivermos Responsabilidade Ambiental O mundo Desaba Contra nós E aí Nós vamos Ficar impedidos Portanto Aquela história Que a gente Estava falando Ainda pouco De tudo Na vida Tem que ter Bom senso Nem tanto Nem tão pouco Nós não Podemos Deixar de ter A infraestrutura Ela é fundamental Mas nós Podemos Esquecer Da relação Responsável Que nós Temos que ter Homem e natureza Porque se nós Não formos os Precursores E não mantivermos Esse respeito Quando a gente Falar de zona franca Quando a gente Falar de investidor A gente não vai dizer Não, mas peraí O Amazonas Está brigando Pela zona franca A zona franca Está no Amazonas Para poder Preservar A floresta E está ali Fazendo uma BR E brigando por uma BR Sem as licenças ambientais Então a gente Precisa realmente Trabalhar com consciência Com responsabilidade Com firmeza Para que nada Desande Tudo tem que continuar Caminhando É isso Semana que vem Semana que vem É Natal Festas de fim de ano Eu vou encerrar Nossa entrevista E vou pedir que Eu deixe sua mensagem Para todo mundo Que está em casa Acompanhando a gente Porque desejar Boas festas Feliz Natal Nunca é demais Nunca é demais E antes disso Eu queria entender Como é que está A expectativa Para 2020 Como é que está O trabalho Para 2020 A gente já ouviu A BR-230 Trabalho com a BR-319 Manter cada vez mais A discussão E a briga Pela firmeza jurídica Pela segurança jurídica Da zona franca Existe mais alguma coisa Para 2020 Claro Eu acho que o Amazonas Tem outras vocações Que nós não podemos Deixar de trabalhar Principalmente Na perspectiva De geração De emprego e renda Eu acho que esse É o grande desafio Né Márcia As pessoas precisam De emprego De renda E ao mesmo tempo Gerar novas fronteiras Nós temos Gás natural No Amazonas Nós temos A silvinita Nós temos Vários potenciais O senhor sempre fala disso Cansado E lamentavelmente Às vezes A gente não vê O governo Comprando a ideia E investindo Veja Eu sou daqueles Que sonhei E consegui Realizar o gasoduto Sonhei E consegui Trazer o linhão De Tucuruí Que agora Está sendo rebaixado Para Itacoatiara Silves Itapiranga Nós estamos mudando A Enova Por exemplo Não estaria montando A estrutura Que está montando Para transformar O gás de azulão Se não tivesse Infraestrutura Seja da estrada Da estrada da várzea Que nós asfaltamos Quando fomos governador Se não houvesse a subestação De 240 KV Que permite Ter energia suficiente Para uma indústria De transformação Como essa Lá na região De Silves E Itapiranga E Itacoatiara Só que nós temos Muito mais Para avançar Eu sou daqueles Que acho Que o otimismo Faz parte da vida Desde que a gente Esteja focado Trabalhe E tenha Obviamente Um planejamento Estratégico Para tanto Nós Temos procurado Contribuir Com o Amazonas Ao longo dos meus 38 anos De vida pública Eu não fiz outra coisa Se não trabalhar Não sou daqueles Que gostam De agredir os outros Não sou daqueles Que gostam De ficar falando Mal dos outros Eu gosto De trabalhar E de encontrar Soluções A gente tem que Falar de ideias Não de pessoas E eu gosto De encontrar soluções E propor soluções Aos problemas Acho que o Amazonas Tem um grande desafio Vencer O desemprego Vencer As desigualdades sociais E para a gente Fazer isso A gente tem que Equacionar Aquilo que Deus nos deu Que são Os nossos recursos Naturais Alguns renováveis E outros não Renováveis E a gente Use isso Com inteligência Com racionalidade Portanto Eu sou um otimista Acho que o Brasil Vai crescer No ano que vem Mas é preciso Que esse crescimento Não signifique Que os ricos Vão ficar mais ricos E os pobres Mais pobres É preciso ter Um crescimento econômico Com distribuição De renda Com desenvolvimento Econômico E social Isto é que faz Com que Nós possamos Diminuir As desigualdades Regionais E as desigualdades Econômicas Nesse país E eu tenho Me dedicado a isso Enfrentar o cartel Dos bancos Baixar a taxa De juros Eu lutei muito Eles mantiveram A taxa de juros alta Mesmo com a queda Da Selic Que foi histórica 4,6% E ninguém Queria baixar a taxa Eles negociam Entre si Com um CDI De 4,9% Mas quando é Para poder emprestar Para o pouco Para o povo Para a pessoa Para a pessoa física Eles querem cobrar 13% Só para dar um exemplo Cheque especial Sabe Quem usa Cheque especial 54% Ganha Até 2 salários Minimos Sabe Para que Ele usa Cheque especial Para comprar Uma lata De leite Porque o filho Está chorando Com fome Para comprar Um remédio Porque não tem No hospital Ele vai No hospital O hospital Não tem Ele tem Que comprar O remédio E aí O banco Vinha E cobrava 300% De juros Ao ano Quando a taxa selic Está em 4,5% Pois bem Nós conseguimos Quebrar isto Esse ano Conseguimos Obrigando os bancos A baixar O banco central Finalmente usou A sua capacidade De regulação E estabeleceu Um teto máximo Que ainda é alto Que ainda vai baixar Mais ainda Mas é um movimento Quanto que ficou? Ficou em 8% Ao mês O que Ainda É muito alto Mas era 14% Era 14% Ao mês Nós trouxemos Quase para a metade E isso é teto É máximo Eles não podem cobrar Mais do que isso Abaixo eles podem E a Caixa Econômica Federal Já baixou A taxa de juros Simplesmente Para 90% Ao ano De 300% Caiu para 90% O Banco do Brasil Vai começar Também a se mover Ou seja Uma questão De um cartel banco Que estava blindado Que ninguém olhava Era só lucro Em cima de lucro Para os acionistas E para os banqueiros E aqueles que precisam Que gera emprego Faz investimento E etc Não tinham acesso Esse enfrentamento Foi um dos enfrentamentos Que nós fizemos Em 2019 E que vamos começar A colher resultados Eu não tenho dúvida Em 2020 Portanto Eu quero desejar A você A seu esposo A sua família A sua mãe A todos Enfim Um feliz Natal Um próspero ano novo E a você E a você Que me assiste Eu quero Que todos Os amazonenses Tenham um Natal Abençoado Com a presença De Jesus No coração De todos nós E que nós Possamos ter Um 2020 Pleno de êxitos De vitória Com bênçãos Para que nós Possamos Com sabedoria Vencer Os nossos desafios E que nós Possamos ter Uma vida melhor Com mais emprego Mais renda E mais justiça social Para todos No Amazonas E no Brasil Obrigada senador Eu que agradeço São 12 horas e 9 minutos Vamos para um rápido intervalo Vamos beber uma água Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não